E aí galera, alto senhor de batata frita no rolê de vocês, a gente tem bastante coisa pra conversar hoje, algumas das que a gente já conversou ontem, mas eu falei na dele do Pet Dex, mas vamos trazer algumas aqui hoje e tem algumas que são outras, é... Tá, primeira coisa, a gente precisa de ideias de como a gente pode chegar em empresas, e eu tive uma ideia ontem de talvez tech recruiters, pra que a gente consiga chegar pra essa rapaziada e falar, ó gente, aqui tem gente boa, se vocês precisarem falem com a comunidade, que a gente consegue entregar pra vocês gente boa de verdade, que a gente garante pra vocês que sejam tecnicamente já autossuficientes, sabe? Isso é uma parada que, tipo, pode ajudar bastante gente, a gente tá precisando de ideias de como fazer isso, ainda não sei bem como, é... Quem tiver ideias, só, mexe a boca no trombone, mas isso já é uma parada que a gente tá pensando. Suave? Próxima parada. Próxima parada, deixa eu ver aqui. Ah, vamos falar do Notion, agora a gente já tem pauta de Daily no Notion. Por que que a gente colocou pauta de Daily no Notion? Porque eu acho que é importante vocês poderem anotar coisas no que vocês acham que é legal pra pauta da Daily. Spon Jr. Ó, então, não conheço essa comunidade, talvez é esquema a gente ir nessa comunidade, conversar com eles, ver como eles fizeram, pra tentar conseguir também, tá ligado? Eu não sei se... Bom, seria muito cuzão da parte deles se eles não divulgassem o conhecimento, né? Mas... Essa é a parada. Saca? Bom... Peraí. Ok. A do Sol Jr., pera bem que eu consigo... Acho que é essa daqui... Ah, falta a minha permissão, deixa eu ver. Precisa conseguir falar com os carinha, mano. Precisa falar com os carinha. Tá. Eu acho que tem que ser nossas relações internacionais. Salve, Nico. Te amo. Te amo. Tá amostrado. Não, ele não tá mais amostrado. Tá magoado, ele tá magoado, tá magoado. Ele ficou lá. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, se ficar magoado, eu vou ter que ficar uma hora conversando com você, lavando roupa suja, hein? Sai fora, sai fora. Ixi... Ah... Que isso mesmo. Quer lavar roupa suja? Ainda com a webcam ligada. Fica magoado, ele vai te ligar com as horas da noite. É, isso aí. Não, eu sou dessas, inclusive. Eu acho que... Rolou um rolê, eu já quero trocar ideia. Você literalmente fez isso. Eu fiz isso? Quando? Fez comigo. E comigo um dia, hein? Foi? Foi. Tá vendo? Eu tava deitada, mas você me ligou. É, então... Me ligou comigo, hein? É, pode crer. Então, tá vendo? O barato é assim. Então... Então, ó... Cuidado, hein? Vou desligar à noite. É... Gente, ó... Falar do nosso trelo. O nosso trelo, que ele existiu, acho que por menos de uma semana, ele já vai morrer. O Pilo deu uma ideia, ou foi o HX? Não lembro quem deu. Mas alguém deu uma ideia... É... Da gente colocar o nosso trelo no Miro. In... No. No Notion. Não era pra... É... Utilizar o Run Run It lá, que o... O André tinha sugerido? É, mas me deu um maior trabalho. Eu tentei criar... Eu tentei criar uma... Tentei criar uma task, eu tive que dar quatro cliques, aí eu não gostei. Não gostou do Run Run It? Não, é que tipo... Tive que aprender, sabe? Aí a curva de aprendizado foi maior do que eu gostaria. Que eu gostaria de zero. Não ia ter como. É impossível. Mas tá tudo bem. Vamos duropar o trelo de qualquer forma. Vai ficar tudo no Notion. Quem fica responsável a arrumar o nosso Notion é o... Pilo. Salve, Pilo. Aê, Pilo. Cadê? Salve, salve, salve. O próprio Notion em pessoa, né? É, é isso aí. É, é isso aí, cara. É, é o Pilo. Tá, Pilo? Inclusive aí, já se me permitir fazer o jabazinho aqui da próxima semana aí. Pode fazer o jabazinho? Próxima semanazinha na sexta, eu sou da Sete Família, talquizinha de Notion aí. Um básicozinho. De tabela, de dados. Pra vocês se organizarem, tá ligado? Fazer um negocinho. Massa, massa. Show de bola. Tá. Outra coisa. Precisamos de uma pessoa. Tem alguém que é hétero, alguma coisa assim, que não tem uma funçãozinha? JP. Eu não tenho, eu não tenho. Ótimo. JP, preciso que você seja o nosso Tasker. Escrever Task? Escrever Task. Isso. Sabe quando eu tô falando aqui, eu falo, puta, alguém precisa escrever uma Task sobre isso. Então, parabéns. Beleza, mas você tem que ser bem claro, assim, a falar JP, Task. Daí eu vou lá e escrevo. Não, não. Quando eu... Pode ser genérico. Não, mas eu vou ter que falar você mesmo. Vou falar JP, ó. Isso daqui já é uma Task. Escreve isso. Beleza. Sem problema. Aí, sei lá, você me manda mensagem na DM perguntando sobre a Task e é isso. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Inclusive, descobri ontem que usar o chat GPT pra criar a Task é fácil. Inclusive, tipo, não é toda a Task que você vai ficar com esse cargo, tá? É só pra, tipo, quando a gente tá conversando aqui, putz, ia ser legal ter uma Task disso, tá ligado? Aí, essa é a parada, tá? Não é, tipo, ah, qualquer Task que você vai ter que criar, não. Tá. Suave. Peraí. Tá. A gente precisa levantar essa discussão, que é a mesma discussão que eu levantei ontem no... no Patch Dex, tá? A gente vai usar namespace ou full import no SaaS? Full import. Full import. Full import. Cadê a pool? Cadê a pool? A democracia aí. A pool foi empatada ontem. Já foi a voto. Já foi a voto. Não, não, mas a de ontem foi só pro... Foi só pro patch. Agora é aqui. Ah, cadê? Namespace. Parai. Vou até querer uns nips pra importar como full import. Se escolher namespace, eu vou ficar triste. Escolher namespace fica bolado, né, velho? Ficou muito. Falando dos nips, vocês usam os nips que eu criei no projeto? Pode ser. Você criou? Eu nem sabia que existia. Na verdade, eu sabia. Eu sabia. Só porque eu acho que o Nico usou um na hora que ele tava no primeiro que eu me contribuí. Mas eu não sabia. Conversei isso com o Ale uma vez. Conversei isso com o Ale uma vez. Ele falou que era smell, né, usar .vscode no GitHub. Isso. Oxe. Por quê? Por quê? Porque isso é configuração geralmente privada. Isso daí carrega uma pausa de coisa além do negócio. Fora que não vai funcionar pra quem não usa o vscode. Ah. F. Faz sentido. Bom, tá. Quatro pessoas votaram em namespace, então vamos usar namespace aqui também. Só um adendo, só um adendo depois aqui. Desculpa, Ale. Essa parada, HX, eu posso te ajudar porque a gente pode criar uma extensãozinha na loja do vscode pra jogar snippets lá dentro. Então, quem for do projeto e tiver vscode, já basta a extensão. Tipo, uma extensão snippets.octo, tá ligado? Aí é legal. Aí a gente mete bala. É bom, gente. Pode ser a SiteQuest, essa aí, gente. Mas a SiteQuest, cara, eu tenho um dom pra SiteQuest. Que porra é essa, velho? Que inferno. Porra. Toda ideia. Toda ideia. Toda intimidade, essa é veramente cool. Que droga, velho. Caraca. Ó, então tá. Tá decidido o namespace, é o que a gente vai usar. Não, não, não. Tá vendo o contrário. Não, não. Não, o B, que é o full import? Não, tô não, pô. Tô não. Não. Ó, peraí, família. Peraí, peraí. O que é isso aqui? O print é eterno. O print é eterno. Não, não. Tô não. Tô não. Eu tô não. Tô brincando, gente. Tá, vamos usar full import. Amei. Todo mundo que votou em full import vai ter a missão de trocar em todos os lugares que tiver errado. E quem votou? Quem votou? Aparece? Vamos fazer aqui, alô? Aparece. Aparece. O quê? Não é anônimo? Ué. Não é anônimo? Não, ó. Tá aqui, ó. Foi o HX, o Zold, que um outro. Não foi eu não, não foi eu não. E o outro. Isso era o outro. Não, é que não deu tempo de clicar no negócio. Mas tá. É... Tá. Isso aqui eu falo depois. Vai lá, Ami. Vai lá, Ami. Vai lá, Ami. Vai lá, Ami. Ó, gente. Uma parada. Ô, André, essa daí foi uma parada que você levantou a bola, só que eu acho que ficou não claro. Nesse link aqui, família, ó. Mandar aqui no chat lateral. Tem o nosso Guideline de teste unitário pro Octopost. Certo? Certo. Certo. Nesse cara, a gente tem a parte de testes unitários. Certo? Certo. Aqui, tá dizendo uma parada que não é bem isso que era pra ser dito. Aqui tá dizendo que a gente tem que ter um describe pra cada it. Certo? Sim. Só que isso não é 100% verdade. A gente pode ter vários it dentro de um describe. Essa é a parada. Não, ó. Como describe pra escrever a ação e esperar que siga o teste. Ok. Ok. Implica alguma coisa, tipo, em performance do teste, ter muito describe, porque quando eu fiz o meu teste, eu gostei de usar bastante o describe pra poder ficar bem documentado no teste em si, entendeu? Mas eu não acredito que haja algum... Eu não sei se tem algum outro benefício além da legibilidade, entendeu? Na hora de ver se o teste passou ou não. Não, então, não tem. A parada é que o describe, ele descreve um bloco, tá ligado? Então, por exemplo, não é muito interessante a gente criar um bloco pra tudo, mas a gente usar um describe, por exemplo, quando, por exemplo, aqui, né, o exemplo é when click, a gente tem it faz não sei o que, it faz outra coisa, it faz não sei o que lá, quando clica, entende? Essa é a única alteraçãozinha que a gente precisa se atentar. Talvez deixar um pouquinho mais claro isso, de que pode ter vários it's pra cada describe, e é isso. E aí, assim, o resto tá tudo ok. Essa é a única parada. Entendi, porque só tem, todos os exemplos só tem um it dentro de um describe. É, acho que aí fica um pouquinho confuso. O André tava falando sobre isso, esses dias aí eu me toquei isso aí. Eu posso mexer nisso, foi o que escrevi. Tá. JP, criou uma task, pra gente arrumar essa parada. Tá, como que eu escrevo mais ou menos aqui, pra depois eu te lembrar, se acha que seja ideal. Ah. Ah, escreve aí, depois me lembre. Ajustar a quantidade de it's em um describe, ajustar, esquece o nome disso. Ajustar a guideline. É, guideline de teste unitário. Melhor. Certo. Isso era outra parada. HX, o que que você acha? Mais uma explicação sobre como funciona o bot ou o name? Pode ser, acho que tem gente aqui que não tá junto. Alguém aí não viu como funciona o bot do Discord? Eu não vi. Então, já vale a pena. É isso aí, manda bala, HX. Vai que atua. Atua ele aqui. O bot só, pra botar ele, só botar no servidor, né? Acho que é. Você tem que subir, inclusive. Parabéns. Ou você quer que eu suba? Oi? Ou você quer que eu suba? Você sobe ou eu subo? É você, né? Tem que pagar o servidor. Ah, e daí? Eu te dou acesso e alegria, pô. Ah, pode ser. Não sei, nunca fiz isso. Crie uma conta na AWS que eu vou te dar acesso. Mas, tem certeza que precisa, tipo, agora jogar na AWS e pagar uma paradinha? Ou a gente tem algum problema? Não, mas eu já tenho um servidor rodando lá, tacando no mesmo servidor e sim, alegria. Ah, sucesso. Tem que fazer um botzinho de música, né, véi? Tem que botar um negocinho de música aí, HX. Ia ser maneiro, né, família? Mas, vamos lá. Pode falar, HX, do rolê do lance. Então, por enquanto, o bot, ele tem quatro comandos, mas são dois principais e dois subcomandos de um outro comando. Começar pelo primeiro, que é o gírias. Ele é um comando que tem todas as gírias do ali, para quem tiver alguma dúvida. Só você selecionar que se tiver dúvida, que o bot vai responder o significado. Essas mensagens são privadas. Ou seja, só quem rodou o comando vai ver essas mensagens. E é isso, é isso. O segundo comando é para automatizar a questão de pull request. Porque, do jeito que está agora, a gente tem que ir lá na sala pull request, marcar quem vai revisar, mandar o link do PR. E aqui não, aqui, por exemplo, vou botar o ID do PR. Do PR, vou usar o meu aqui, que é o 265, 265, projetos, Octopost. Aqui tem todos os projetos ativos, no momento. No caso, é o Octopost. Vou dar o Enter. Ele vai criar uma thread, um tópico, com o nome, vai ser o ID do PR e o título do PR. Aqui, ele vai pedir para selecionar quem vai revisar. Essa lista aqui é a lista de todas as pessoas que estão servindo. No caso aqui, só tem eu e o bot, né? Vamos dizer que o bot já vai revisar meu PR. Ele vai marcar o revisor, que é o bot. Ele vai mandar esse info aqui. E tem o botão de abrir o PR, que eu tenho que mudar depois, que eu tenho que pedir para esquecer. E aí, ele vai abrir o PR para o revisor revisar. Ele revisou, tem coisa para mudar. Vai mandar um change. Para avisar, tem coisa para mudar. Dá uma olhada. O revisor aprovou. Vou dar uma aprova. Ele vai marcar que foi aprovado e vai fechar esse tópico. É isso. Ô, Gachis. Oi. Show. Mas ele dá approve e change no tópico... Oi? Tipo assim, ele está dentro do mesmo tópico. Tipo assim, o cara abriu o request. E aí, eu dei um barra change ali e um barra approve. Ele é no mesmo tópico e ele é no mesmo tópico? Esse approve, esse change? Ou ele saiu no tópico? Dá no mesmo e depois ele fecha esse tópico. Da hora, da hora, da hora. É só isso aqui. Abrir de novo. Tópico está aqui. Eu rodo o approve. Ele fecha. Ele não exclui. Ele é arquivo. Ele fica de log aqui. Se você quiser ver. Ok. Ô, Gachis. Mostra mais uma vez, por favor. Que abro o PR. Você dá enter. Ele vai abrir esses dois inputs aqui. Esse input é o ID do... Aham. O hashtag. É, que é o hashtag aqui. Isso aqui. Para botar 265. Tá, tab, vai para o próximo input. Que é o de projetos. Aqui vai ter todos os projetos que estão... Ok. Ativos no... No dev head. Você só seleciona e dá enter. Beleza. Ele vai abrir o tópico. E o Wilson. Muito maneiro. O Kim, ele claramente tem muito interesse em contribuir nesse rolê. Só precisa mandar 15 dólares na conta do Nick. E tá tudo certo, né? Incrível. Maravilha. Tem uma coisa. A ideia no futuro. Segue o pix do Nico. É, mas eu tô muito sorrares. Uma ideia de automação que eu tive nesse comando é no futuro. Quando alguém for fazer uma revisão, tiver alguma coisa para mudar, a mensagem que você botar, o bot envia aqui para a pessoa já ver aqui. Bravo, hein? E outra coisa também, quando o PR for mengeado, ele já realizar todo o processo da Proof. Você tem que escrever aqui. Ele já faz isso aqui pela primeira vez. Caralho. Falta conhecimento para fazer isso, então eu abri a TESC lá, Sabinho. Bala. Aí, JP. Mais TESC, tá vendo? Tá vendo? Porque a gente precisa de um redator, de um escriba. É um escriba. Tá. É para eu escrever essa também aí? Não, não. Já tá aberto. Mano, sempre que a gente falar sobre criar... É, agora que já tem, beleza. Mas sempre que a gente falar sobre criar TESC, pergunta se já tem. Se já tiver, não. Se não tiver, sim. E, ah, tem que saber certinho qual projeto que tem que criar o rolê, hein? Beleza. Família, ó, próxima pergunta. Essa daqui é uma pergunta quase filosófica, hein? É, o JP, ele tá com uma TESC e depende de colocar os breaking points. A pergunta é, quais breaking points a gente vai usar? Opiniões. Padrão do grupo, né? 780, 768, 425... Eu coloquei os do Tailwind lá, o HX. Acho que serve também. É. Só que a gente tem que só se ligar... Ah, porra, Pilo, tá baixo, hein, mano? Tá baixo? Tá baixo. Ô, Pilo, entra no quarto aí pra falar com a gente. Tá comendo um pão com leite moça? É, o Pilo Vitor toma café da manhã com pão e pão com leite condensado. Ué, qual o problema? Eu não tô entendendo que... O problema é o cara acorda às 6 horas da manhã e come pão com leite condensado. É, aí pode ser um problema mesmo. Ué, tem que comer pão com mortadela? Tá faltando dinheiro pra mortadela, pô. Aí, ó. Pô. Leite condensado é mais caro que mortadela. Cafézinho, ovos e um queijo, tá? Eu como um ovo mexido toda manhã. Toda manhã ovo mexido. Dois ovos mexidos. E quem mexe neles? Eu. O de colete. Porque o Electro, ele consegue rodar... Tá baixinho ainda, Pilo. Tá baixo, hein, Pilo? Ô, Pilo, cê tá muito longe, mano. Fala, pô. Bora aí, pô, na moral. Pilo, abre a porta de casa aí, Pilo. Tá parecendo eu falando. Fala mais nada essa porra, foda-se. Não, Pilo, ele tá muito baixo mesmo. É pra por resto mesmo. Não é zero, não, pô. Tá fazendo a dele lá do quintal e tá puto. O cara tá limpando a pica. Tinha que ver a configuração. Tá limpando a pica. Tá certo agora. Agora dá pra ouvir. O cara tá limpando a piscina e fazendo a dele. Tem que fazer essa porra essa tarde, velho. Sem medo nenhum. Caralho, piscina, mano. Brabo. Tem um tanque premium. Um tanque premium. Ah, tanque premium. É, o que a gente tava falando? A gente tava falando de alguma... Ah, é, então, os breaking points. Os breaking points. Eu não... Pode falar. Vai, fala ali. É porque é o seguinte... Não, pode falar. A gente tem que... Pode se orientar pelo do Google, que é muito mais simples, né? A gente basicamente vai pegar os padrões ali. Só que se a gente pudesse dar uma atenção pros aparelhos Surface, eu acho que ia ser interessante. Porque ali são... O que você quer dizer com o aparelho Surface? É, Surface é a linha de notebook barra tablet que tem o Windows, tá ligado? Então, se a gente botasse, meio que não ia estar impedindo de alguém, se tivesse alguma configuração personalizada. Porque eu acho que vai ser a única que vai precisar, né? Porque fora isso, é mobile, né? Normal. Sim. Tablet. Vai ficar no intermediário e pronto. O resto é resto. Ó, eu fico me perguntando. Todo mundo sabe a diferença dos breaking points do Tailwind pros breaking points do material e o Y? Não. Não, não sei. De jeito nenhum. Tá. Seria que é breaking points. É, onde quebra, tipo... É... Tipo assim... O que você tava fazendo, Nick? Pra tela reajustar os tamanhos diferentes? É, então. Ah, não. É só que a gente tá pensando quais vão ser os padrões que a gente vai usar. As quebras padrões que a gente vai usar. Ó, o... Vai ser do Material, né? Tem alguém que tem mais... O Material alterou. Ele tinha muito mais. Hoje ele tem muito menos. Eu acho que é porque não precisa tanto, assim. Por exemplo, como é que eu não me baseio pro padrão de ninguém, né? Eu uso um aplicativo que ele testa, basicamente. Eu pego... Eu pego... Eu vejo esse celular. Pega num... Numa linha A da Samsung. Se pega num Samsung topo de linha, que é na linha S. E aí depois eu vou pro iPhone. iPhone SE. Os iPhones padrões. E aí eu pego um iPad da vida. E aí sigo o normal do Google. É basicamente isso. Ó, tem uma lista aqui de Breaking Points. Como é que porra isso aqui significa, cara? Mano, que nojeira, horrorosa. O maluco tem Breaking Point vertical. Alguém aí já usou Breaking Point vertical? Duvido. Duvido que alguém usou Breaking Point vertical. Isso daí existe só pra casos extremamente específicos. Eu achei que vocês não estavam falando do meu negócio. Caralho, difícil, né? Não, pô. Apresentar o FlexWrap? Vamos ver aqui se eu acho a lista. Mas qual que é o impedimento real do Surface, assim? Dá pra fazer... Não, é por causa das configurações próprias dele, tá ligado? Como o aplicativo vai ser eletro, ele vai pegar no Surface. Então pode ser que a tela do Surface não tenha uma tela padrão, tá ligado? Ele não é nem um tablet direito, nem um celular, e às vezes a tela dele é menor do que a do desktop padrão, tá ligado? Então, mas o Surface mantém a mesma tela, tanto pra tablet, tanto no modo tablet, como no modo notebook, eu acabei de ver aqui. Mas é justamente só a proporção delas, tá ligado? Eu não tô dizendo pra, tipo, a gente pegar uma pra uma ou pra outra, só tô dizendo pra poder se atentar só nesse tamanho, pra esses que são os únicos dispositivos que eu vejo que, sei lá, são... Mas ela mantém 16 por 9, não, isso não é padrão. 16 por 9? Ah, então pronto. Eu acho que sim, não tenho certeza, eu acredito que sim. Não tem a bala, velho, tá suave. Ó, pelo visto... É, ó, procurei aqui, é 16 por 9. Pois pronto, tá tudo certo. Ó, gente, a gente tem aqui alguns breaking points que, pelo visto, estão sendo os padrões. Eu, francamente, ó, minha opinião sobre... É... Eu não gosto dessa vibe que a rapaziada tá usando de, tipo, eles meio que cagam pra tudo que é abaixo de 600. Eu acho esquisito. Pra vocês, tá tudo bem? Assim, se o cara não for abrir o mobile na tela menor do Fold, eu acho que tá tudo certo. Cara, não, é porque recentemente lançou um dispositivo que tinha uma tela de 320, mano. Então, Ale, Ale, mas, assim, a gente precisa pensar em resoluções tão pequenas se o bagulho é desktop? É verdade. É porque... Não, é porque o... A... Ele... Ele é desktop agora, né? Pensando já na... Na V2 e não ter que fazer trabalho de responsividade. Entendi, entendi, entendi. Não, beleza. Não, beleza. Não, beleza. Então, tipo... É... Assim, eu não quero... Eu não quero tomar uma decisão solo, mas, então, todo mundo concorda que tá tudo bem a gente meio que cagar pra tudo que é abaixo de 600. É, então, ó, o Diogo é dos meus ali, ó. Tá considerando 320, tá ligado? 320, sim. Eu considero... Eu considero... O nosso layout... Abaixo de 600 não vai se adaptar? Não entendi. Considerando o nosso layout como tá lá. Abaixo de 600, ele não vai se adaptar sozinho sem a gente ter que se preocupar com isso? Ah, sim. A gente tá falando dos breaking points, não significa que a página obrigatoriamente tem que quebrar aquele lugar. Isso significa só que a gente não vai usar, tipo, arroba, mídia, screen, 1387, sabe? A gente não vai usar isso. A gente não vai usar breaking points tirados do nariz, tá ligado? A gente sempre vai se basear nesses padrões. Existem casos, inclusive, que a gente precisa usar outro breaking point. Mas a gente tem os nossos padrões, saca? Bom, o Bruno também concorda com 320. Eu sou uma pessoa bem 320 também. O Pilo também que tá abaixo de novo. Foda, eu acho que é por causa do OBS, véi. Sem meme. Deixa eu ver aqui o que o Rolê fala. Ó, o Pilo, tudo tá gravando? Eu tô dando uma testada aqui, né, véi? Eu tô testando, né, véi? Aí eu quero ver como é que vai ficar. Mas é o seguinte, A51 e A71, no Google, a definição dele é 412x914. Então, tipo, não tem como cagar pra abaixo de 600, senão não vai pegar numa proporção de celular que a maioria da população tem, tá me entendendo? Porque é por volta ali do A51, A71. Então, não tem como, pô. Eu, geralmente, pego o menor a 280, mas é porque eu sou meio imbecil com isso, tá ligado? Mas o mínimo possível tinha que ficar entre 412, véi. Estourando. Mas o Mobiles em 320 é suave. O GitHub em si, ele fica usuável. O conteúdo principal da página, ele fica usuável nesse padrão. Então, acho que a gente devia seguir isso também. Eu acho que não tem mal a gente fazer por excesso também, né? É, um break em coisa a mais. Vai que amanhã vira moda, vira celular de 300 pixels. É, e uma parada, que assim, isso daí não se aplica no Octopost em si, mas pode se aplicar no Octopost, que seria o Watts, tá ligado? O quê? Relógio? Relógio. Relógio. É, relógio. Relógio. Ah, assim. Wearables app. Wearables, famoso. Porra, meteu uma reclamação no túmulo. Ah, vai ser da hora eu lançar uma publicação da minha geladeira. Acorda de manhã, abre a geladeira, pega um café. Vira uma foto da geladeira. O Quinha, aqui a gente nunca, ou quase nunca... Eu não tenho nenhum plano de colocar qualquer projeto em React Native aqui. Tudo que a gente for fazer, que usar mobile, que tem coisa... Inclusive o Octopost vai ter versão mobile. A gente vai usar core. Não sei se você já ouviu falar. Famoso, famoso. Cara, core é basicamente assim. A gente cria uma webview, coda, do jeito que a gente coda normalmente em React normal e tal. E aí a gente carrega essa webview como se fosse um aplicativo. A única parada que isso tem de problema... Bom, a gente tem vários problemas, né? Só que por tipo de aplicação que a gente tá pensando em criar, até o momento isso não é um problema em si. A única coisa é que a rapaziada tem que se atentar bastante em... Em... Caralho. Em performance, senão o mundo acaba. Mas fora isso é bem de boa. Desculpa. Isso é uma gambiarrazona, tipo o Electro também? Não, não é uma gambiarra. A palavra gambiarra tem um significado muito importante. Isso não é gambiarra. Isso é uma técnica. Ó. Parece gambiarra, mas não é. PWA é tipo PWA, só que não é, porque a gente realmente coda a camada web, ou a camada mobile. A gente coda. Só que ela é só tipo uma casquinha pra gente carregar o site. Isso é legal, porque se a gente precisa de alguma funcionalidade nativa, a pessoa que trabalha com mobile, ela pode expor pra gente no objeto window, aquela funcionalidade que a gente quer. Ela faz meio que intermediário, sabe? Só que a gente não precisa de um time de mobile. A gente só precisa de uma pessoa de mobile, que faz essas comunicações, né? Que dá manutenção na casquinha, e o resto da rapaziada mexe naquilo que já tá acostumado a mexer. É, tipo uma gambiarra de PC. Isso, infelizmente, é verdade, tá? Continua a gambiarra, então? Não, não. Ó, gente, falando de Breaking Point, ó, num projeto antigo, meu, eu vou falar os que eu tenho, e aí vocês me falam se vocês acham que é over, tá? Ó, 320, 350, 360, 400, 480, 600, 720, 840, 960, 1.024, 1.280, 1.440, 1.600, 1.920. Decorei tudo aqui, tá suave. Não, o que vocês acham? É muito, é pouco, dá pra ter menos. Acho que tá bom. Olha, qualquer coisa me manda também, né? Tipo esse trecho aí. Não, mas é que tá, eu não tô falando, vamos usar isso, eu quero saber opiniões. Eu não tenho muito embasamento pra ter um... Eu acho que fica meio ruim de saber só pelo... Só que não tem muita experiência só pelo coisa, eu acho que devia elaborar, tipo, um tamanhozinho de tela, né? Não, tipo assim, ó, se colocar, tipo, vários, tem algum problema, alguma coisa que vai ficar pior? Não, né? Não, mas eu não quero dar over também, tá ligado? Quinha, a gente não vai ter layout pra tudo isso, porque os nossos layouts não são adaptativos. A parada, a gente dá uma truncada nas quebras, porque na prática, o formato que a gente coda aqui, não usa quase media query. Então, é mais pra que a gente tenha uma orientação de onde usar, sabe? Pra não ficar aberto, como eu falei, sabe? Só usa no 1538, sabe? Mas... Layout, layout, a gente vai ter mobile e... Acho que tá, gente, nossa. Mas, mas pera, gente, se vocês acham que vocês não têm bagagem pra opinar? Eu não tenho. Ah, pra mim tá ok, eu acho que ficarei muito mais fácil pra todo mundo ver se, sei lá, fizesse um framezinho no... Não, olha, e eu penso assim, tipo, se não tem problema nenhum colocar mais, não vai, tipo, apesar, sei lá, põe, ué, tipo, se alguém tiver com dispositivo em tamanhos mais variados, tem mais opções, e já era, véi. Sei lá, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um meio termo, vai? Também não quero que o projeto pareça de 2010, tá ligado? A gente pode pegar o tamanho padrão do Google, os bases, os bases, os bases, e se orientar por aquilo ali. Se a gente encontrar algum ponto que, sei lá, um tablet fique muito ruim, ou tá usando a parada de dispositivos do próprio Google e não dê certo, aí a gente se orienta naquilo. Vamos fazer isso por demanda também, né? Basicamente isso. Gostei, Pilo. Tá, o Jatapê, então, isso daqui é diretamente sobre a sua tese, que tá? Ó, a gente vai seguir os do Google, tá? Mandar aqui o link do Material Design, mas adiciona dois... O que você acha, Pilo? Adicionar dois logo de cara? O 320, 480 ou zoado? Bom, 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 bom. Então tá, só adiciona dois aí e maravilha, tá? Ué, como assim? Isso aqui não tem 1900 e... Ué, que porra é essa? Socorro. 320 e... Ué, não tem o 1900 e... 1980? 1920? Tá, coloca isso também. Ele já pula de 1024 pra... Pra 1440, eu acho. É. É, isso... Não, 1024, tudo bem. O problema é que não tem o HD, tá ligado? Ó, HX, adicionar... Ó, exatamente. Também. Ó, é... 320, 480 e 1920. Só que uma parada, HX. HX não. É, eu, né? É. Ó, uma parada, JP. Esses números não são exatamente esses números, tá? Você precisa fazer um teste pra ver se a... Como a gente tá usando minuidiv, talvez dê certo. Mas, dá uma checadinha, porque às vezes pode ser, tipo, 321 ou 319. Tem que dar uma checadinha nisso, eu não lembro bem. Tá bom? Tá bom. Bom, beleza, família. Falamos de mais um assunto que a gente tinha pra conversar. Tá vendo por que essa dele e eu movi o assunto pra amanhã? Porque ia demorar. Aqui no caso hoje. É, HX, essa daqui é contigo. Falar sobre as próprias do Leidon. Não faço a menor ideia do que isso significa. Ah, tá. Então, tem alguns componentes que vocês estão criando que tem props, mas vocês não estão passando pro Leidon. Vocês estão martelando qual vai ser a props e lá no Leidon não tem como eu ver as variações dos componentes. Só botei esse hipótese pra lembrar de vocês de colocar lá. É isso. Ó, meu família. Essa daqui é uma puxada de orelha. Foi aquele sol lá, ou... Sei lá, aquele lá que se colocou no Leidon? Ah, sei lá, velho. É novo. O problema é que eu tava não fazendo isso. Tava botando um componente com uma variação. Se eu pudesse ver as outras, eu tinha que ir lá no Leidon e mexer. Ah, não. Aí é zoado. Pô, família. Lá, hein? Ó. Aí é zoado. Aí é zoado. Não, aí não vira. Não vira. Rapaziada, está trolando. O viu, família? Não pode. A gente precisa ver as variações do componente, senão azedou o pé do loiro. Suavidade? Ó. Guardo? Questionamento, se todo mundo entendeu qual é a reclamação do HX? De boa, de boa, de boa. Então beleza. Bele, próximo papo... Ah, tem uma parada aqui, família. Tá claro pra todo mundo de que todo mundo pode revisar PR? Sim. Eu não reviso porque eu não sei revisar direito. Não, então a partir de agora você vai pegar o código pra revisar. Pelo Vito mandou essa. O que, pô? Não. Você falou basicamente, eu não sei fazer. É, pô. Porque eu não sei fazer. Os que eu revisei, que foram, acho que foi do Zodk e do JP, se eu não me engano, foi porque eu tinha falado com eles em off, não porque eu parei lá ali e tal. Só isso. Não, então, mas qual é a parada? Todo mundo pode e deve até revisar os códigos, tá, família? Então, assim, não tem regra no sentido de, ah, todo mundo tem que revisar, mas vocês podem revisar. E é bem desejável, tá? Então... Sempre as mesmas pessoas revisando. É, exatamente. É sempre a Triforce, né, HX? Eu, você e o Trynda. Ou, eu, você e o André. Então, assim, família, vamos lá, revisar o rolê, pá. Não morde, não. E se a pessoa que estiver revisando, que estiver sendo revisada, achar ruim que você revisou, é... E vir a reclamar, não, que isso que você falou não existe, sei lá, você tá com uma caneca na cabeça da pessoa, porque ninguém, não é pra achar ruim, é pra trocar ideia. Ah, não, eu achei isso. Ah, não, mas eu acho que isso não se encaixa no rolê do lance da ripimboga da parafuseta. Aí o cara, ah, não, tá bom, então tá tudo certo, então tá tudo certo, é nóis, falou. É isso. Ele reclamou, fala isso aqui, ó. Fala baixo, Nenke. E por último, mas muito importante, eu diria, é... Gente, principalmente Trynda. Alô, Trynda. É... Para de sozinho. Eu acho que o JP se perdeu, né, Ziz? Eu gostei muito. Admito, velho. Voltei. Então, qual é a parada? Projetos novos, a partir de agora, que assim, a gente tá evoluindo, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando, né? Projetos novos, tem que iniciar desde o dia 1, com um tutorial bonito de como iniciar o projeto. Tá, isso vale pra você e pra mim, tá, Trynda? Não, em vídeo não. É em... Documentação normal, é. Só que, ô Trynda, a gente precisa de um bagulho bem... Bem bonitinho, sabe? Tipo... Segurando na mão mesmo. Podia fazer um template, né? Porque a maioria não muda muito, né? Exatamente. Só que, tipo, por exemplo, eu não tô brincando quando eu falo que a gente tem que se atentar, tipo assim, pô, tem que clonar o projeto, tá ligado? Saca? A partir daí, tem gente que não sabe nem clonar, mano. É foda. A pessoa sempre estudou colocando HTML no bagulho, sabe? Eu nunca nem usou o Git. Então, a gente tem que, tipo, fazer esse pedacinho aí, tá ligado? Instalar o rolê, instalar talvez o Node. Desde o mês de cozinha. Eu aprendi a gostar de documentar com a Octopus. Em vídeo é muito escroto fazer em vídeo? Demora, dá muito trabalho. Esse que é o problema. E também é... Esse é mais acessível também, né? Isso. É? É mais acessível e mais objetivo também. Porque, por exemplo, eu posso já ter o Git configurado. Aí no vídeo, eu tô ensinando a configurar o Git primeiro. Ele não sabe direito o time, que é do configurar um Node pelo NVM, que é muito simples, tá ligado? Cola um comando e pronto. Acabou. Entendeu? No texto, não. Ele rola pra baixo, viu ali? Tá tudo certo. Pronto. E ainda é markdown, pô. Dá pra tu fazer um sumário e fica tudo basicamente automatizado, tá ligado? Não tem nenhum problema, não. Sumáriozinho é mídia, viu? Quando eu encontro... Mídia demais, pô. Tem que ter, tem que ter de lei. Não, então, Okinha. Dá, dá. Mas é que entra na parada do trampo, tá ligado? Vai dar muito trampo. Se a gente, todo projeto que a gente iniciar, tiver que ter um passo a passo. De como começar do mais completo zero, acho que azedou tudo, tá ligado? Mas forquilhada, clonar, é sempre o mesmo processo, entendeu? Olha, só faz um... Mas por isso que eu falei, que dá pra fazer um template. Dá pra gente fazer um template, porque é sempre o mesmo processo. É, então, ainda não é mesmo. Aí, sei lá, lá pra frente eu faço vídeo. A parada é que, mano... Pô, você quer saber quanto trabalho dá pra fazer um vídeo? Eu e a Yasmin, tamo de fazer a desgraça da gravação tem... Quanto tempo já? Bom, eu não fiz ontem. Eu falei que ia fazer ontem e não fiz. Por quê? Porque eu sou o maior esquecido, tá ligado? Então, tipo assim... Eu falei de fazer um pouquinho também e a gente nunca... Nem vai conversar sobre isso. É foda, porque, tipo, por exemplo, vídeo é uma parada que, pelo menos, pra mim, é assim... Eu vou fazer um vídeo, tá bom. Então eu preciso colocar o chapéu, eu preciso colocar uma camisa decente. Não, não, você não precisa aparecer. Entendi, você quer um vídeo de tutorial. É só pra mostrar a tela. É, pra você... Exatamente. É, só um tutorial de tela mesmo, pra pessoa ver, assim, tem gente que acha mais... Ainda dá trabalho, eu acho. Mas dá menos, dá menos. Não dá menos, não. Sabe por quê? Porque pra você fazer um vídeo, você tem que gravar o que você... Porra, dá trabalho. Eu te garanto isso, porque eu fiz um vídeo de uma hora e bolinha, ensinando a configurar um servidor de um bagulho de RPG de mesa, no EC2. E dá trabalho, porque assim, por exemplo, eu faço a parada. Eu sei como fazer. Só que aí vou lá, eu roubei um comando que não funcionou. Aí, pelo certo, eu tenho que voltar lá, voltar tudo e fazer de novo, desde o começo, pra ser um processo de vídeo tranquilo pras pessoas. É. E é um saco, porque aí, às vezes, você tá lá no meio do processo, você fala, putz, eu não lembro se era esse comando ou se era esse. O que eu faço, sabe? Tipo, é chato. Porque na documentação, você pode ir, tipo... Ah, agora eu tenho que fazer isso, aquilo lá, aquilo lá vem antes, não sei o quê, sabe? Aí é melhor fazer, sabe? Você pode reorganizar. No vídeo, você não pode. No vídeo, você tem que regravar. E isso é um saco. Porque, às vezes, você fala errado. Nossa, cara. Mano, eu demorei muito tempo pra fazer esse vídeo, cara. Tipo, é complicado. Eu nunca tive essa experiência. Eu não posso opinar. Dependendo do trabalho da edição, né, Ale? Dependendo de como tem que ser o vídeo, se tu tiver muito comando específico, por exemplo, tem que dar o foco no vídeo numa parte, entendeu? Porque o terminal fica pequeno, a pessoa tem que enxergar. Então, é trabalho de edição, pô. Às vezes, a produção já é complicada. Eu concordo, eu concordo, Pilo. Mas a ideia, tipo, é pra quem tá começando. Então, tipo, o vídeo é, sem dúvidas, mais fácil. Não é o melhor. Eu acho que, tipo, documentação e tal, ler é melhor. Mas vídeo dá uma sensação de mais fácil pra pessoa que tá começando. Que eu acho que é a ideia, né? É, então. Eu concordo. Mas é por isso que a gente vai fazer o vídeo de introdução. Inclusive, no vídeo de introdução, a gente cita essas documentações, tá ligado? Porque o vídeo de introdução, ele acaba sendo mais simples de gravar. Porque como não tem processo de código que a gente vai mostrar, é tipo, ah, vai ali, vai não sei aonde, o cara olha quatro, fala o que precisa falar. A gente pode cortar a pessoa falando. Aí, outra história, mas, mano. É pra Pet Dex, né, Ale? Vai ser geral. Vai ser geral? Mas por que, tipo, você que é das votações e não faz uma votação, não teria nenhuma chance? Do quê? De, tipo, se as pessoas que estão entrando no projeto, que elas preferem? Já que a ideia é pros outros o projeto, né? Eu entendo, mas não tem nenhuma chance. Porque isso vai virar trabalho pra mim. Entendi. Eu já tô ferrado. Pelo menos não por enquanto. Falta a gente pra poder fazer isso em específico, JP. Não, não, beleza. Faz sentido, eu entendo, eu entendo. Entendeu? Mas aí... Precisamos de... Precisamos de novas pessoas pra editar vídeo aí, rapaziada. É verdade. Já não ganha nada ainda por cima, mano. Pois é, mano. E foi assim? Você está me ouvindo? Estou ouvindo, ouvindo. Inclusive, eu falei ontem no APR que eu ia gravar separado e tal, mas se preferir gravar junto também não tem problema não. Se achar melhor, dá certo. Então, eu acho que gravar separado é melhor mesmo, porque meus horários são toda uma bosta, tá ligado? A fita é que... Mano, eu sou enrolado. Prometi live ontem, não fiz também. Mas isso é complicado, tá ligado? É... O negócio de gravar separado eu pensei, porque caso dê pra errar, a gente pode refazer quantas vezes quiser, né? É, então, exatamente. Aí a gente só tem que juntar o rolê depois, tá ligado? E também... Mano, a gente vai ter que trocar uma ideia, Yasmin. Quer ver, ó? Hoje dá? Deixa eu ver. Puta, hoje não dá, mano. Os moleque querem... Meus amigos querem juntar de... O que que é? O que que tem hoje? The Game Awards. Eles querem assistir The Game Awards, cara. Ah! Muito importante. E eu tenho coisa pra fazer, mano. Que agonia. Só que se eu não for, os meninos vão ficar me mandando mensagem. O que vai ser muito pior, porque eu vou esquecer. Me ajuda. Eu vou fazer, eu vou ver enquanto tô com a danda, né? Vai dar tudo certo. Não, então, tipo, mas a parada, Yasmin, é que eu acho que amanhã você tá de boa. A gente consegue trocar uma ideia, tipo, lá pra sete, oito horas. Dá a noite? Isso. Dá certo. Show. Porque aí a gente troca uma ideia sobre, tipo, sei lá, dinâmica. É basicamente isso. Sabe, como que vai ser a nossa dinâmica, saca? A gente pode até fazer uns testes. Uns testes do rolê pra ver se tá suave. E aí a gente já manda bronca. Que você falou que ia fazer final de semana o rolê, né? Aí eu aproveito e faço também. E GG. A gente compra um chroma aqui, põe no final, assim, um jornal nacional. Faz uma montagem com o Octopost. Tá pronto. Valeu, né, meu irmão, essa porra aí. Era pra ser simples, né? Boa noite. Boa noite. Tá pronto. Que boa noite, mas... Mas presente. Boa noite. Tá. Imagina, vou ali sendo sério. Boa noite. Altos cheiros de batata frita pelo seu rolê. Acho que eu vou tentar um dia fazer uma dele sério, falando do meu jeito. Não, mano, mas é que desse jeito que você tá colocando, o negócio não dá certo mesmo. Mas... Eu não consigo... Mano, é muito discrepante. Eu me sinto o Naruto tentando juntar o chakra de vento com o chakra normal, tá ligado? Eu só tenho uma coisa a dizer. Criticaram o Nicolete, mas ele não deve ser criticado. O erro estava em outra pessoa. Ela estava no grid do Nicolete. Eita, prela. Bota ele. Toma. Eu refiz o grid, fiz em Display Flex e continuou o mesmo erro. No final, eu achei onde estava o erro. Olha. E agora eu consertei. Tudo bem, galera. Eu desculpo vocês, tá bom? O erro é onde? E o GitLens, e o GitLens. Cadê a fofoca aqui, o GitLens? Posso citar nomes ou não? Cita o nome, cita o nome, vai. Cite, cite. Uma pessoa chamada Flávia, com o Dom repeat infinito, quase infinito. E aí, por isso que estava estourando o negócio. Porque o grid, ele estoura quando dá repeat, né? Porque ele é obrigado a repetir. Sim. Muito bom trabalho, né? Aí, ó, limpou a barra do Nick. Investigativo. Não, mas foi foda, foi foda. Congratulatão. Só deu trabalho, porque eu tive que refazer em Display Flex pra perceber isso, né? Que não era o problema, não era o grid. Entendi. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu acho... Aliás, eu não acho nada. Porque a gente tem 10 minutos de dele ainda. E aí, a gente precisa falar das testes. Porque a gente falou de um monte de coisa. Pics. Nada ainda. Ah, propósito. Vocês ficam mandando essa porra do Pics. Não dá pra revogar o JP desde uma decisão, não dá? Não dá, não dá. Eu tô com a efeira pro chão. Se for revogar o JP, vai revogar eu também, hein? Aí, ó. Olha o que vocês fazem. O chefe acha que a gente tá cobrando ele com esse Pics. Não, não. Toda hora. Mas eu preciso falar, ô, caceta. Família, eu conversei com os universitários, tá? E família que eu estou falando é todo mundo que já tá com a gente aqui há bastante tempo, tá? Tô falando todo mundo que é retinho pra cima, tá? Eu conversei com os universitários. E dia... Até dia 20, eu vou mandar pra vocês 200 conto. Eu gostaria de mandar, tipo, um... Eu queria mandar, tipo, um vale-presente da Lindit. Mas eu não sei se eles dão. E eu não sei se é online. Porque eu não sei se eu teria que enviar pelo correio a porra do vale-presente, tá ligado? Então, tipo... Então eu vou mandar 200 conto e 6. Boa sorte, sei lá. Faz o que quiser com a porra do dinheiro. É décimo terceiro. Pô, paga a internet. Vou pagar a internet. Bom demais. Pago a internet. É décimo terceiro. Caralho. Eu vou fechar o meu cartão comigo. Aqui dá fraco. Mas o dentista vai comprar um celular, filho. Décimo terceiro. Que patrão. Meu Deus. Socorro. Não, não, não. Ah, não, abaixa isso. Posso te ligar agora ou eu tô me ligado do teu lado? Ai, cara. Valeu. Novo, novo, novo. Novo, novo. Beleza, gente? Tá tudo bem agora? Tá tudo bem. Sabe com que eu vou gastar esse Discord Nitro? Meu putão de caracolinha saiu. Sabe com que eu vou gastar esse Discord Nitro? A gente precisa, a gente precisa de impulso, gente. Não, mas calma lá, não vou dar décimo terceiro pra rapaziada. Na verdade, não é nem... Gente, de verdade, isso não é décimo terceiro. Eu vou dar pra todo mundo. É décimo terceiro, Flamengo. Não, é que eu vou dar pro Trinda e pro André e pro Ness. Lá, ele. Lá, ele. Caralho, de velho. Família, só falta um impulsinho, família. Por favor, um impulsinho aí, quem tem um Nitro, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, vocês são muito bestas, velho. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? De boa, de boa. Então tá, beleza. Tá dito que tinha que ser dito. Então é isso. É... Perguntas? Você quer me mostrar o JP? Quê? Nada. Na moral, não tem como criar um cargo que é proibido de usar os sons e aí colocar... Não pode, porque... Não, porque vão me colocar lá também em algum momento, eu tô ligado. Não pode, não. Ele não quer criar um ferro, né? Mas que o... Esse lado sou eu na edição. Mas então é isso, gente. Tipo, eu queria mandar pra vocês um chocotone, mas não ia conseguir. Porque eu... Eu nunca mandei, tipo... Eu nunca mandei... Tadinho, JP. Eu nunca mandei... É... Bagulho de Natal pra rapaziada. E aí eu perdi totalmente o timing. E aí eu ia mandar... Quando eu cheguei... Eu ia mandar... E quando ia chegar... Ia chegar pra vocês, sei lá... No janeiro, tá ligado? Então, tipo... Ah, mano... Isso eu tenho um... Um caso interessante. Aqui na empresa eles... Mandavam isso. Só que aí, no meu caso... Eu recebi o meu em março. É, exatamente. Então, pra não acontecer isso... Eu quero dar um jeito de conseguir mandar agora. É o... É presente de carnaval. Você entendeu errado? Não é de Natal. É. Tá, gente. Mas aí é isso. Todo mundo quer retinho pra cima. É... Bom, e agora vamos falar da dele mesmo, né? Pô, que saco. Ahn... Vamos lá. Deixa eu ver aqui o rolê do lance. Issues. Posso começar pra eu ir no chamado da natureza? Não. Tá, vamos começar. Beleza, Niki. Você vai ser o último. Bom, você vai ser o chamado da natureza. Ah, não. Pera aí. Se fizer badum, vai ser ruim. Tá. Cadê o Niki? Cadê o Niki? Ô, Niki, como tá essa sua task? Eu vi que você tava com o Caio. Resolveu, homem? Então, o Caio nunca viu os erros que eu tive. Aí quem tem um problema. Aí a gente pensou em cancelar a task. Porque a única pessoa que podia ajudar a gente era o Caio e ele não sabia o que fazer. Aí, pesquisei bastante. E aqui, ó, pelo que eu e o Caio távamos olhando, existem várias issues já levantadas pelos mesmos problemas dessa biblioteca. Ah, tá. Então, no Caio, funcionou porque, né, tipo, parece que o projeto é mais simples. O nosso, por ser complexo, ele pode ter dado um monte de conflitos. Bom, continuando, só pra resumir, resolvemos 99% dos conflitos pesquisando conseguir aqui resolver e só faltou esse que eu não consigo, me falta a senioridade pra conseguir resolver esse aqui, ó. Ele já passou no CICD. Tipo, antes eles não estavam passando por causa dos erros. Todos os erros que, teoricamente, impediriam de passar no CICD, passou. Ó. Ok. Tá tudo ok aqui, atualizado, ó. Conforme aqui eu falei que a instalação girou alguns caios, resolvemos uns. E aí aqui já tá resolvido, ó, mostrando que tá resolvido. Porém, falta o The Last One, que é essa mensagem de erro aqui que eu não consigo. Mas é o que eu falei. Isso aqui não tá impedindo de passar no CICD. Tá funcionando. Primeira pergunta, você já reiniciou o seu... Já, tudo. Tudo, tudo, tudo. Ó, se você olhar aqui, eu já reiniciei o Restart.ts server, reload Windows, já fechei, já abri. Então... Deixa eu ver o erro ali. Então, só pra... Ele não tá achando a definição de tipo de testing library. Você já instalou isso daí? Mas o senhor aqui tá instalado e tá lá o types do testing library. Então, ele tá até aqui, ó. Testing library, gestdon, como todos os documentários que eu li. Documentários? Não, tudo bem, mas vai no seu package.json. A minha pergunta é essa. Vai no package.json. Vai no devdependencies. Vai. Cadê testing library? Qual é aquele lá? Gestdon? É esse aí? É. Exatamente esse aí? Exatamente esse aqui. Então, dá um yarn. Dá um pnpm, Elias. Pnpm. Já fizemos... Pnpm aí. Vivo. Forcando. Tá vivo. Estranho, né? É bem estranho. Então, aí, qual que é o meu ponto? Por ter passado no CICD, esse erro aqui... É só link. É outra coisa. Só uma coisa aqui, ó. Rapidinho, rapidinho. Só pra uplau. Pxim. Tudo tá funcionando como deveria. Tipo, se eu ponho o ponto aqui, ele já me dá o autocomplete, blá, blá, blá. Maravilha. Blá, blá. Então, assim, esse erro, aparentemente, ele não tá interferindo em nada. É claro que uma mensagem de erro aqui incomoda. Mas eu não sei se dá pra seguir com ou sem, sabe? Não, não. Não dá. A gente vai resolver. Mas eu vou te chamar. Relaxa. O sprint começou ontem. Tá tudo bem. Abriu um arquivo de teste aí, o Nilo. Eu tenho muita coisa, porque tá configurando 91% das coisas. Não, não. Depois a gente resolve. Não, não. Nada de resolver a coisa técnica. A gente já tá muito tempo na dele. Tá, vamos. Então é isso. Suave, Nick. Valeu, hein, Nick? Próxima pessoa vai ser o Pilo. Não, não é o Pilo. É o Quinha. E aí, Quinha? GitHub Actions. Como tá o rolê? Quer compartilhar? O que aconteceu de madrugada e madrugada? Então, eu tive que apagar a sua chave. É, porque, tipo assim, eu tava tentando fazer no repositório local e tava dando erro de permissionamento. Ah, tá. Mas você pode conseguir... Não sabia se, tipo, tinha essa permissão no repositório do Octopush. É, tem. Mas você pode configurar no seu repo local também. Se vocês quiserem, eu posso mostrar aqui agora como é que faz isso. Aí, assim, eu consegui fazer o da Milestone. Eu corrigi, tipo, o que tinha lá. E agora eu tô fazendo a parte do... De tirar o e-sign, né? Depois de uma semana. Só que acho que a gente vai ter um problema, porque... Talvez esse trigger que a gente coloque, ele rode durante sete dias, tipo, e não a partir do dia que foi criado a issue. É, ele vai olhar todos os dias, né? Então, existe um conceito chamado Lazy Issue, que é uma issue sem atualização por não sei quanto tempo. Só que eu não sei se ele também faz a mesma coisa. Na época que eu tava tentando fazer essa parada aí, também tava olhando pra isso. Aí, eu até tenho um projeto aqui que eu mostrei pro Ale, deixa eu ver se eu acho ele aqui pra mandar o link. O Ale mandou eu afanar, queria deixar bem claro que eu fui... Eu fui coagido a roubar código. Poxa. Tudo se rouba, amigo. Nada sem ver. Aqui, ó. O Nassine Contributors. Essa aqui, ó. Eu tava vendo esse... Esse aí tá no Marketplace até do GitHub. Chegou a usar pra implementar isso aqui? Não. Não cheguei. Então, pronto. Vou dar uma olhada nisso. Mas eu acho que, tipo assim, tá bem encaminhado, sabe? Aham. Aí, pra adicionar o token, é só você ir em Settings do repo mesmo, tá? Sim. E aí, você vai em Security e tem em Secrets and Variables. Aí você clica em Actions e lá vai ter Repository Secrets. Aí você coloca o nome do secret como Personal Access Token, que foi o nome da variável que eu coloquei no Action. E aí você coloca o token. Tá. E aí o token tem que ter permissão, né? Ah, eu gerei um tá salvo aqui, que ele pode tudo e nunca acaba. Incrível. É isso. É só botar lá. É só de estar lá no Settings e já era. Feliz. André, você está por A aqui? Tô. Show. Configurar Style Link com barra? Você pegou esse rolê, mano? Peguei, nem toquei. Vou começar hoje. Infelizmente o MapleStory me tá... O Sérgio era diferente, né? Ele fala com a mobilidade. Peguei, mas não fiz nada. É. Não é. O louco. O cara mandou o MapleStory. Porque é a verdade, pô. Ele pode, né? Ele pode. Porque eu vou ficar, tipo assim, não, eu não tentei. Pô, nem comecei. Bom, nem instalei o PNPM na minha máquina ainda. Começa por aí, tá? Eu vou seguir o Sênior, viu? Tá certinho. Ó. Criar um design de modal. Zodic. Por 12 mil eu pego a SESC. Eu subscrevo tudo que o André... Menos o MapleStory. Menos o MapleStory, ok. Beleza. Ness. Ness tá aí ainda? Ness. Tá, ele já fez a parada do gringo. Ah, show. Então você já resolveu o rolê do nome da rimboca, né? É. Ele já deu o status. Já deu o status. Gosta de dar. Gosta de dar. Show. O Álvaro... O que é que... O Álvaro não. Não tá. Geralmente o seu horário da DVD, se bem que já acabou, né? Ah, sei lá. Foda-se. Deixa o moleque de vida. Ahn... Ahn... Tá. HX, o Álvaro não falou com você sobre a dor, né? Não. Show. Pilo. Action Tracking. Aquele jeito que eu tinha falado lá, né? Quanta série de quests você já fez, enquanto o Action Tracking não tá feito? Fala pra mim. Acho que foi umas quatro. Ah, é. Mas teve uma que a gente já fez. Começou hoje e terminou hoje, graças ao meu sênior aí, o André. Vai chegar no chefão final, leve o passo. Pelo amor de Deus, pô. Que atualmente ninguém consegue rodar o WSL no Electron. O Electron no WSL bonitinho. Ninguém consegue. É impossível mesmo. Só o André e o Pilo Vito no mundo. No mundo. Só o André e o Pilo Vito. E a gente vai ter um... Vou testar. Só que a gente vai... Fez um guiazinho bonitinho. Só no jeito que eu vou precisar. E tem que postar no Medium. Tem que postar no Medium isso aí. Postar no Medium. Se é braço desse jeito, é Medium. Aí o que que acontece? Medium? Não? Que Medium? É, eu vou precisar só que alguém teste antes de postar. Oh, Dev2, Dev2, pô. Pra saber se tá bonito. Ah, sim. É no Dev2. Aí pronto. Ver se alguém consegue testar aí. Eu não sei se o André em si funcionou. Ele pode até testar depois. Mas o meu tava rodando suave, velho. Eu só vou precisar terminar de redigir e tá tudo certo. Não tava dando nenhum erro no console? Nenhum, cara. Aparentemente nenhum erro no console. Eu posso verificar melhor. Porque agora que tu falou, eu posso conferir depois. Mas... Nenhum erro, cara. Na primeira ele não abria. Eu tinha que fechar e abrir de novo. E na segunda ele abria. Mas dava um monte de erro no console. Ah, pra ele, cara. Eu não sei do que lá. Suave. Então, Pilo Transcender. Pilo e André. Mais ou menos se podemos. Pra você ter noção ali. Na documentação do Electro. Tá pedindo pra não usar WSL. Exato. Assim, ó. Eu já queria deixar um shade aqui. Vai ficar gravado essa porra. Mas eu quero que se foda. É meio filha da putícia o que os caras fazem nessa documentação, viu? Porque tem vários issues da galera pedindo conselho de rodar e como rodar. E a galera que fica perto da galera do Electro lá, simplesmente tá com foda-se disso. Pô, os outros parados. É, é. O que o Edu falou, né? Que a galera resolve pra eles e foda-se. Foda, né, mano? Foda-se. Sacanagem. Eu e o André, a gente achou um monte de solução. Na verdade, eu tinha achado uma solução. Essa solução que a gente pegou é uma de um André que ele usava. Em outra parada, eu não sei qual a tecnologia que ele usava, mas a gente conseguiu ver um jeito. Na verdade, ele, né? Que ele encontrou o GIST. De um cara que fez bonitinho. Que só faltava instalar uma dependência que o cara tinha instalado e foi ela a chave de ouro. Só que tem um porém. Ela só roda... Só tá rodando com o nosso... Com o nosso Electron Dev. Então, tipo, o comando Electron Dev em si que a gente tem todo o script, na verdade. Só tá rodando com ele. O do Byte, que a gente usa, não tá rodando. Então, tem que disponibilizar também o script pra ver como é que a pessoa consegue adaptar o projeto dela, ver se vai rodar também, tá ligado? Entendi. Aliás, o Pio, depois explica melhor esse problema pro HX. Ô, caceta! JP. É, pra gente criar uma testa sobre isso daí. Mas, mano, gole demais. Caralho, tá vendo, mano? O problema é vida real. A gente se vê por aqui. Show! JP. Bom, a gente conversou sobre a sua parada, né, aqui. Tem os callouts que eu fiz lá e também agora você adiciona os novos breaking points que a gente conversou. Suavidade? Suavidade. Wilson. Obrigado. HX. Feedback de erro. Tá pronto, só falta revisar. Ah tá, achei que só falta testar. Ou seja, o problema, né? E como assim, falta revisar? Que parada é essa? Ah, você abriu agora há pouco? Não falta. Tá no PR. É. Ah, só falta revisar, velho. Não, pô, certo. Quer ver? Ó, é que fica parecendo que eu tô vacilando. O maluco abriu essa parada uma hora atrás. Quando a dele começou. Já que todos estavam falando, não tava abrindo o PR, velho. Desperto. O Leandro não tá aqui não, né, família? Infelizmente, não. Tá bom. Mas acho que o PR do... Leandro não foi mirjado? Eu tô fumando crack. Ah, não. Preciso trocar uma ideia com ele. Mas tá tudo certo. Ô, rapazinho. Adam. Acho que por hoje é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Quer declarar? Falar alguma coisa? Acho que eu tenho. Não é isso aí? Daqui a pouquinho a gente tem a daily do Pet Dex também. Hoje à noite. Eu acho que eu não vou fazer nada, mas se eu fizer o aviso. E o que mais? Acho que é isso. Muito obrigado pela presença. A gente se vê tomorrow. E... É o Wilson. A gente se vê no próximo. 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 Obrigado.